Pê, como é morar comigo? Pô, eu amo morar com você, amiga. Muito especial. Super Arenas. Oi, Pedro. Que estranho, né? Acordar e não ver a gente. Compatível. Tão parecidos e tão diferentes. A gente. Se entende no olhar. Gosta das mesmas coisas, do mesmo jeito. O mesmo gosto. As roupas, os móveis, as cores, o cafona e o chique. Serão as mesmas músicas. Mas quando você canta, eu amo. Eu aprendi tanto com você. Tantos novos nomes, arte e graça. Meu frango nunca mais será apenas um frango. A minha faxina nunca mais será sem pano. Eu não durmo mais sem arrumar o quarto. Eu não deixo mais a louça sem lavar. Não trabalho mais de pijama em casa. Eu não sei mais medir a generosidade. Você deixou exemplos em mim. Eu penso em você quando eu estou deixando algo para depois. O Pedro já teria feito, Flávia. Vai e faz. Morar com você foi acertar os ponteiros da nossa relação. Nem todos os dias foram rosas. Mas você nunca deixou de comprar flores. Horas ganhamos. Conversando, explicando pontos de vista diferentes. Eu mudei. E você custou entender. No fim, tinha mais de mim, você, do que em mim. Que partilha linda, né, Pê? Meu Pepe Milanese. Obrigada. Obrigada por me ensinar, por me abraçar. Por me deixar conhecer. Coração mais generoso que já conheci na vida. Nossos caminhos, eles estão sempre cruzando. Desde quando éramos Peter Pan e Maria Antonieta. A gente sabe. Te vejo em breve. Te amo. Com amor. Toca a vasole. Amiga, mas você... Você vai fazer uma viagem para a Europa, mas volta, né? Ah, Pepe! Vou sentir só. Tá bom.